E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal. É, infelizmente, bateram no meu carro. Do lado direito aqui, amassou a... Paralama. Paralama não. É, paralama. Chamada de paralama, né? Direito. Paralama direito quebrou... Farol de neblina. É de vidro também. Aqui também é de vidro. Trincou o para-choque. Vai... Vai ter que botar um para-choque novo. Porque na loja que... Que levou. O rapaz disse que... Se você repara que com o tempo, com a quentura, ele ia trincar de novo, entendeu? Então, assim, aconteceu assim. Meu carro estava estacionado. E o... O pai de meu chefe... Acabou numa manobra, batendo no meu carro. E aí, deu no que deu, né? Só que assim, ele assinou a seguradora. E a gente foi lá, ele queria saber um orçamento pra ver quanto sairia. Bom, isso aqui, esse problema aqui pra consertar, aqui nas áreas, pra ficar perfeito, os caras cobram em média 450 e 500 reais. Fica perfeito, entendeu? Só que o orçamento, na oficina que é autorizada pela seguradora, acabou saindo de... Ficou por... 2.500 reais. Só a mão de obra, 700 reais. Eu achei um absurdo, né? Mas, porque é seguradora também, né? Os caras gostam de meter a faca. Então, já vou levar na segunda-feira. O carro vai ficar lá, vai levar uns 3 dias. Tá aqui no... No estacionamento aqui. Vai levar uns 3 dias. Vai trocar o para-choque. Vai fazer a funilaria. Entendeu? E vai ficar decente. Minha sorte que não quebrou o... O farol, né? O farol é de vidro. Porra, porque um farol desse aqui, uma moderna dessa aqui é cara. Você não tem nem nossa, né? Aí, é isso aí. Então, hoje eu tô misturado. Deixa o like. E depois que estiver pronto, eu dou um... Dou um alô aí. Mostra como ficou. Um abraço.